Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1837 de hoje, quarta-feira, 4 de janeiro de 2012, vamos às machetes. A mão de férias de servidor será pago em janeis. Temporal na Serra, Estado não pagou a indenização até hoje. Covardia, agiota, espanca e goza. Essas outras notícias de cabo de um dia você vai saber junto com algumas notícias do site do Fuxico e com uma notícia do site poderosfixo.org. Todo mundo tem um dia da sorte, o seu pode estar perto, você pode ganhar um apê imobiliado e mais de 90 prêmios. É a promoção do dia da sorte, sorteios semanais, muito mais chances de ganhar. Recorte cartel de saída do Fuxico e Minas, apoie os seus que saem durante a semana e coloque na mão que estão nas bancas e boa sorte. Detalhe nas páginas 10, 16 e 17 do seu Jornal Dino. O Jornal André Amorim começa agora. Estas e outras notícias do Cine Saber, vamos mais no Jornal André Amorim que já está lá, pra você. Contra o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante, hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Uma experiência inesquecível. Uma experiência enesquecível. Uma experiência em que se desenvolveu. Uma experiência em que ela está cuidando. Uma experiência em que ela está cuidando. Quem quer um rareburger? Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Graça, o Governo de Deus na Terra, Sede Nacional, Rua Barão do Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro, CEP 20715-003, e o telefone é o 021-2461-0. Tecla 1, atendimento, de segunda a sexta, das 10h às 6h da tarde, tecla 2, gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, sete e meia da noite e domingos às 10h da manhã, e o e-mail brasil.com e o site www.cagbrasil.com. Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Merdinha Merdinha O caminho é errado. Um bêbado estava andando pela rua, caindo para cá e para lá, e estava vestido de homem-aranho. Depois de um certo tempo, ele passa pela rua e vê uma freira no balcão. E quando a freira vê aquele bêbado, ela diz com muita pena para ele. Você está indo para um caminho muito errado, irmão. E o bêbado diz. Como assim? E logo em seguida, a freira pula em cima do balcão e para o espanto do bêbado, ela estava vestida de freira, apenas a cintura para cima. Pois a cintura para baixo, ela estava de calcinha e disse ao bêbado. A festa fantasia é do outro lado. Vamos logo, eu não quero perder nada. As notícias, por favor. 77 W.A.B.C. Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal Chico de Notícias até o fim Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia A bônus de férias de servidor será pago no dia 10. A adicional correspondente a um terço das férias, sairá mais cedo para 113 mil funcionários estaduais da ativa, a maioria da Secretaria de Educação. Ano passado foi em 20 de janeiro. O valor será acreditado na conta do Bradesco. Detalhes na página 22 do dia. Covardia, agiota, espanca a idosa. Intenção do homem que surrou Líria Cia dos Santos, de 79 anos, é acobrar dívida do neto dela, que está preso por roubo. Muito machucada e com paris hematomas, aposentado está com dificuldade de enxergar. Detalhes na página 13 do dia. Na página 30, na sessão Saúde, nova pílula de manga faz emagrecer até 1 quilo por semana. Na página 19, na sessão Economia, licença maternidade de 6 meses pode virar lei ainda este ano. Na página 34, na sessão Ataque, Aike Batista pretende investir 100 milhões de reais em hotel na sede do Flamengo. Temporal na Serra. Estado não pagou em denunização até hoje. Valor seria dado a quem perdeu imóvel em 2011. Agora já são 3 mil desalojados. Detalhes nas páginas 4 e 5 do dia. Nas páginas 5 e 51, na coluna de Léo Dias, Nicole Baus se desliga do pânico e negocia uma vaga na Record. E agora, as notícias do site ProtejaSusFilhos.org Decreto religioso na Árbia Saudita permite casar-se até com bebês de berço. A Árbia Saudita, definitivamente, a religião não é só o ópio do povo, senão o veneno da sociedade. Não existe em nada tão perverso como um religioso interpretando suas crianças. Eles podem ter o conhecimento das outras que praticam, mas definitivamente, relação com os brasileiros não tem. E é que na Árbia Saudita, o mesmo país que é um aliado dos Estados Unidos, um cléigo muçulmano, o doutor Salih Bin Fawzan, emitiu um decreto religioso, fatua, que indica que não há idade mínima para que as crianças possam se casar, inclusive quando estão nos berços. E põe como exemplo o Alcorão 65, no versículo 4, onde se apresentou o casamento da profeta Marroma, com Aisha, quando esta tinha seis anos e que o profeta galantemente esperou até que tivesse nove anos para consumar o matrimônio, em forma ímpria. Assim que, religiosamente e de acordo ao decreto muçulmano, se você tem uma filha de três meses de idade, a pode considerar na idade de se casar e entregá-la em matrimônio e que cumpra com os deveres conjugais no quarto. O que pensa disso? Vista mal o sentido comum à religião? Será que é questão de diferença cultural ou de envenenamento religioso? E agora, as notícias do site Ofo Chico. Onze países participam da homenagem ao criador do Chaves. A América Latina celebrará os 40 anos da trajetória de Tia Espírito. Onze países da América Latina farão uma merecida homenagem a Roberto Gomes Bolanhos, o Tia Espírito, criador do personagem Chaves, por seus 40 anos de trajetória. A comemoração América, celebra Tia Espírito, será realizada entre os dias 1º e 11 de março de 2012. Através de um comunicado, o filho do ator e produtor, Roberto Gomes Fernandes, comentou É um agradecimento ao meu pai por parte da Televista. Foi um pouco complicado convencê-lo, pois ele não gosta de reconhecimentos públicos. Brasil, México, Colômbia, Argentina, Bolívia, Guatemala, Equador, Costa Rica, Estados Unidos, Nicaragua e Peru são os 11 países que farão a celebração realizada pela Emissora Mexicana. Sobre a celebração, Tia Espírito agradeceu dizendo que isso tudo lhe tem emocionado. E agora, a última do Jornal Ani Amorim. E a última do Jornal Ani Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, Roberto Gomes Bolanhos alcança 2 milhões de seguidores no Twitter. Outros artistas como Justin Bieber, Lady Gaga e Ronaldo já atingiram a marca. Roberto Gomes Bolanhos, um intérprete e criador humorístico do Chaves, ultrapassou nesta semana, a meta de 2 milhões de seguidores no Twitter. O artista mexicano ficou muito emocionado com a conquista e fez questão de agradecer seus fãs. Carlos e irmãs, vocês me fizeram muito feliz. Realmente não contaram como foi expulsa. Andrews e o Jornal Ani Amorim ao relembrar o bordão de seu perfil. Logo em seguida, o artista começou a receber centenas de mensagens através da rede social ocupada do Jornal. Pois sim, sou feliz pelos 2 milhões. Em cada tweet, recebo um pedaço do coração de vocês do Jornal Ani Amorim. Com os 2 milhões de seguidores, Bolanhos entram com a malícia estrelada e famosa que também já ultrapassaram a meta. Entre eles estão Justin Bieber, Lady Gaga, Ronaldo, Kaká e Gerson Gauter, os mais de 4 milhões de seguidores no Twitter. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. Os Jornal Ani Amorim são 1830 e 8 e 37 de hoje. Quarta-feira, 4 de janeiro de 2011, de 2012, desculpa. Fica por aqui um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal. A gente se vê para a equipe. É o melhor dinheiro da corrida, pessoal do Jornal Ani Amorim. O Bertonjo está contigo, hein? Assim é a Raba Pai. Fui. A gente se vê para a equipe. Amém. Amém.